Vai, João! Você mandou bem demais, João! Isso! Não, João! Não apanha pra essa mulher, não, João! Cala com ela! METEU A CIDA! O que é isso? E aí, galera! Tudo certo? É o seguinte, eu e a Nilce acabamos de disputar uma partida de contra multiplayer offline, enfim, pro Fighter Within, do Kinect, do Xbox One, aquele jogo que você joga com o seu corpo, dando socos... A gente tá morto, é isso que eu quero dizer. A gente disputou o melhor de três pro seu entretenimento e agora pro nosso sofrimento também, porque eu tô suado e cansado e sem ar. Então, valeu aí, tradutor do Obama! Se acompanha aí! Vamos lá, Nilce! Vou escolher meu lutador, eu vou jogar com Fergas, Fargas, Faergas! É o escocês lutador! Vai, você! Quero a... a Mia, a Mia! Escolha, mulher! Isso! Pronto! A gente vai lutar no mercado! Eu viro pra você? Não! Você vai virar? Não vai me bater, não! É pro Kinect, eu! A ideia disso daqui é não agredir um ao outro! Ah! Tá? Ah! Agora eu sei porque você queria participar disso aqui, né? Ah! Vamos lá, vamos lá! Eu tô com medo! Vamos lá! Eu tô com medo! Ah! Pela Escócia! Esse cara aí é torcedor do Inverness, cara! Entendedores entenderão! Vamos lá! Vamos lá! Uai! Uai! O que que aconteceu? Entrou o atalho de voz do Kinect! Ah não, Kinect! Desative, Kinect! Desative! Desative! Vai! Vai! Tá valendo! Você tem que chegar mais pra trás, Nilce! Por quê? Porque não tá te pegando direito! Vem! Vem! Ah! Que isso? Ele tá batendo! Na barriga! Na barriga! Na barriga! Chega pra trás, Nilce! Oh! Não pode bater na mulher, não! Aqui, ó! Pega a perna! Fica aqui colado no sofá! Pronto! A perna tem que ficar no sofá! Ai, não! O que que tá ajudando? Ah! Dá um chute nela! Ô, seu escocinho inútil! Ganhei! 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 São dois rounds, tá? Vamos lá! Fica com o pé no sofá! Tá dando a barriga! Toma, toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Caramba! Para com isso, mulher! Gente, eu sou boa nesse negócio! Ah! Toma na cara! Vai pra trás! Vai pra trás! Vai pra trás! Vai pra trás! Pra trás, imbecil! Vai, vai! Junta a força! Vai pra frente! Toma! Puxa! O que que é pra fazer? Eu não sei! Eu não sei se eu sei que eu venci! Toma! O que é isso? Uh! Jogou pra fora! Perdeu! Loser! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Toma! Droga! A mulher não vem bater não! Uh! Como assim, velho? Era de bater! Uh! Toma! Ah! Droga! Vai me vencer não! Toma na cara! Toma na cara! Toma na cara! Toma na cara! Uh! 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 Vem vem vem! Vem vem vem! Ah! Não! Vai! Bate nela! Bate nela! Isso! Na cara! Na barriga! Na barriga! Soco! 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 Chuta! Isso! Da merda! Eita! Ela é de pancada! Toma! Yeah! Vai! Não! Não! Melhor de três! Não! Melhor de três! Eu ganhei! Acabou! Não! Melhor de três! O jogador não venceu! Como assim? Esse escocês é inútil, tá? Foram três! Eu ganhei! Não! Melhor de três! Lutas! Aquilo lá eram rounds! Aprende a diferença, mano! Eu tô morta! Não! Eu vou lutar! Eu ganhei nele! Apanhou de menininha! Pode parar! Eu vou lutar com o brasileiro, entendeu? Ele é DJ! O nome dele é João! A Mia! Tá essa de novo? Então eu vou mudar! Vai pra Van! Van! Tá! Van! Van e a Chun-Li! Vamos jogar no... Ai! Para com isso! A mão vai atrapalhar! Eu escolhi o treco, mulher! Olha ali! Ele tá nervoso porque ele perdeu! Ixi! A gente vai lutar... Na favela! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Massacrei! Massacrei! Foi de virada! Para com isso, mulher! Foi de virada! Eu não tô achando legal isso que você tá fazendo! Lá lá lá! Lá lá lá! Foi de virada! Eu não tenho a menor ideia do que eu fiz! Mas eu ganhei! Preparação agora é DJ João! Olha! Luta capoeira! Tigue-din-din! Tigue-din-din! Você vai ver! Eu não sei fazer isso! Vamos lá! Tigue-din-din! Tigue-din-din! Toma soco! Toma soco! Toma soco! Cruzado! 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 Na barriga! Na barriga! Vai João! Que é isso, João? Não! Não! Ela me deu na barriga! Como assim? Vai João! Socando o estômago! Socando o estômago! Você tá muito perto de mim! Chega pra lá, mulher! Pera aí! Pera aí! Vem! Ah! Eu nem chutei! Mas tudo bem! Manda ver! Quebra ela! Quebra ela! Quebra ela, João! Quebra ela, João! João! Para de cutucar minha canela! Ah! João! El power off! João! Vamos lá, João! Chuta! Bora! Anderson Silva, João! Anderson Silva! Anderson Silva! Anderson Silva! Vai, Anderson Silva! Vou te quebrar! Chute não dá dano direito, não! Deixa essa mulher te bater, não! Eu sei o que tá acontecendo aqui no Brasil! Tem Maria da Penha e ele tá com medo de ser preso! Vai! Que isso, João! Chega pra lá! Que que a Nilce tá fazendo? Isso que eu quero saber! Vai! Eu tô perdendo! Toma! Vai, João! Você mandou bem demais, João! Isso! Não, João! Não apanha pra essa mulher não, João! Cala com ela! Que isso! Ah! Sim! Ah, droga! Jogou a capoeira ainda! Cara, cansa demais! Vou jogar com a mulher do voodoo! Não! Essa sou eu! Não, não é você! Escolhe outra! Então eu vou ser homem! Eu quero ser... Vai, volta aí! Tira essa mão ou... Eu quero ser o Jangun ali! Que Jangun! Para lá! Assim que você baixar a mão! Tá! Então vamos jogar no... No templo perdido! No templo perdido! Beleza! Uncharted total! Kinect! Essa sou eu? Eu sou eu! Sou o destruidor total! Leon Martins! Vamos lá! É um! É dois! É três! E vai! Na cara! Toma! Na barriga! Na barriga! Toma! Pum! Que isso! Vai! Na cara! Na cara! Na cara! Na cara! Droga! Vai! Vai! Chuta! roxa! Que droga! O cara está tempo batendo! Vai! Da gancho! Oh droga! Ele carrega um treco direito! Defende! Vai! Na cara! Na cara! Na cara! Droga! Parainант! AAAAAAAH OUHU Muito mais, é pior que academia Vai, vai, na barriga Vai moleque, uou, soca Soca ele na barriga Que isso? No estômago Toma, toma, vai No peito na cara, no peito na cara Toma! Que isso? No peito na cara, no peito na cara Que isso, você tá ganhando? Tô ganhando, no peito na cara, no peito na cara Droga Tô ganhando, no peito na cara Vai, quebra ele Vou usar a minha técnica secreta Messe olho de pé, caçudo Yes Agora é decisiva Agora é decisiva Vai, vai Que isso? Toma chute também Na cara, vai Acaba com ele, eu tô sem folha agora Ok Toma Cara, bate nela E eu tenho ano de pegas Eu acho que ia ser de outro jogo. Não, 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 não. Ganhei. Acho que eu ganhei. Se você gostou desse jogo, e se você torceu por mim, deixa aí o seu joinha. Se você não é inscrito no canal e quer receber outros vídeos como esse, inscreva-se. E... É isso. A gente vê você na próxima. Tchau. Eu vou rir. Ai, ai, ai. O que você está fazendo? O que você está fazendo, Nias? O que você está fazendo? Eu estou ganhando, ó. Aê! Yeah! Yeah! Oh!